Por onde anda Fernanda Machado, a Joana de Paraíso Tropical? Longe das novelas por quase 10 anos, Fernanda despediu-se do gênero ao interpretar Leila em Amor à Vida, 2013. Em Paraíso Tropical, ela deu vida a Joana, a filha mais velha de Heitor, Daniel Dantas, e Nelly, Bete Goulart. A jovem enfrentava conflitos familiares com a mãe e idolatrava o pai. Atualmente ela está morando nos Estados Unidos, a atriz paranaense tem 43 anos e está se dedicando inteiramente a seus filhos. Como sempre foi o seu maior sonho, colocou a maternidade como prioridade. Apaixonada pelo assunto, a intérprete de Joana em Paraíso Tropical está inclusive escrevendo um livro sobre maternidade, e tem planos para lançá-lo em 2024 no Brasil. Fernanda Machado não parou de trabalhar. Ela administra seus investimentos e aluguéis que tem no Rio de Janeiro. Além disso, hoje trabalha como designer de interiores com o marido, o americano Robert Riesk.